Um pouco no groove, e aí vai rolar aquele improvisozinho na próxima, né? Vamos lá então, porrão! Puxa aí, depois você vai explicar pra nós o que você puxou aí, pá. Didaticamente é legal também, né? Então fica a frente, troca uma ideia, a gente vai ajustando aí pra explicar pra galera depois, tá bom? Manda ver aí, mano, fazendo favor. Bem head-hot, por sinal, esse groove, né? Bem head-hot. Bem head-hot. Bem head-hot. Vamos lá. 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 Vamos lá.